Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Então, galera, a gente foi conferir o lançamento desses dias, o game Siberia. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo. Fica ligado aí! Então, pessoal, esse jogo foi lançado pelo estúdio Lodica, né? E ele saiu para Xbox, Playstation 4 e PC. É, ele é um jogo de ação, assim, meio plataforma, meio quebra-cabeça. Ele tem uma temática diferente, né? Que é uma temática que fala de uma sociedade que está sendo oprimida por um soberano, né? Um totalitário, praticamente um ditador, né? Maldito! E essa menina, que é a protagonista, ela é Sticks. E ela teve os pais assassinados, né? Por isso ela quer vingança contra o soberano e contra todo o sistema. Nessa ideia de resistência, ela vai em busca da vingança. E a ideia desse game é bem interessante. Bem interessante mesmo. É, ele é um jogo de ação, assim, ele tem uma pegada de quebra-cabeça, plataforma. Então vamos conferir o gameplay desse jogo e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para o jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos jogar o game Siberia! Vamos lá, people! Pessoal, estou animado com esse jogo, viu? Eu curto esse estilo quebra-cabeça, assim, é um estilo legal para passar o tempo, né? Vamos ver, né? Então tá, galera, vamos conferir o game aqui. Então tá, vamos dar uma olhada nos ajustes aqui. Está todo localizado em português, ainda que seja português europeu, né? Mas tudo bem. Vamos ver as opções de controlos. Ó, a gente tá jogando aqui na versão para PC, mas a gente tá jogando com o controle, né? Então é a recomendação que os desenvolvedores deram aqui para quem vai curtir esse jogo no PC. Legal, vamos para a nova partida. Aqui, selecionaram uma vantagem. Nossa personagem é Sticks aqui nesse game. Uh, vamos lá, Sticks! Hashtag Sticks. Fique onde está. O quê? Não, não pode ser. Eita! Filha, mete o pé. Pega a pista. Correr, Sticks. Run, Forest! Legal, galera, já temos aqui o primeiro visual do game, ó. Já estamos movimentando aqui, ó. Ah, é bem bonitinho, né? Tem um visual bonito, né? Ó, vamos falar com a Melody aqui. Ah, é Melody! Use seu drone, é a sua melhor ferramenta, honestamente. Num controle a gente movimenta a Sticks e no outro o drone, ó. O que que tá rolando? Não curti isso aqui não, hein? Você pode apanhar qualquer aplicação com o seu drone pressionando RT ou LT. Ou use os botões do rato. Do mouse, né? Qualquer aplicativo equipado... O zengão fica zangado. Ah, a gente consegue amansar aquele bicho aí, só. Quando terminar o cooldown ali, ó. Ó o bicho furioso de novo. Observar o tempo de espera ali. As portas não abrem até que as destrua todas as... Ai, ó. As portas não abrem até que as destrua todas. Azul e amarelo, limpadores... Ih, essa tradução tá esquisita. Ah, me sinto uma maluca lendo isso. Aqui é uma probleminha de placeholder. Como é que deveria ser? As portas não abrem até que a destrua todos os limpadores azuis e amarelos. Tá, tudo bem. Probleminha de localização. Me sentia retarded. Ah, tem que jogar lingueleza lá. Ah, partiu então, é isso aí. Ah, não dá pra ir embora, não? O que tem que ir? É por isso que o dia que a gente não vai embora. Ó, igual a tal. Tem que pegar as bolinhas. Ah, boa, boa. Tem que pegar as bolinhas. Começando a entender aqui a mecânica, viu? Não é pra cá, não? É. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos passar de fase. Ó, cada trechinho aqui é um desafio. Passo na chapa quando alimentado. Passo na chapa? Que loucura é essa? Alimentado eu acho que é carregado com energia. É. Uia! Uia! É, o sistema tá nos oprimindo. Agora vai rápido. Fazer ele atirar no outro. Ah, a gente alimentou aqui, ó. Ah, ha, ha. Vai aqui. Uou! Uou! Bom! Bom! Explodiu tudo. Tenha cuidado, você morreu. Não será tão fácil da próxima vez. Ô, valeu. Se eu morria, porque não foi fácil dessa também. Aqui, aqui, ó. Queridinho, aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, fica aí, agora. Aí, fica aí. Uh! Tá, passamos aqui. Um cogumelo. Ó, olha o Toad. O crime, lega, limpeza. Leg? Leva? Tá escrito lega. Lega. O crime lega. Até a menina tá chateada com essa tradução. Sempre quando eu leio, tem essa palhaçada. É, isso aí é o ditador, hein? Bah, soberano. Acaba com ele, Sticks. Belas ilustrações. Aqui é o nosso menu, ó. É uma mensagem, ó. Do papai e da mamãe. Adoramos a sua irmã, mas tememos que ela gaste em X-Pod se ela as encontrar. Com amor, mamãe e papai. Você quer colocar um fim ao reinado do Presidente Dorf e vingar a sua família? Bem, eu acho que a vingança é a única opção para você. Instalaram, ó. Tem um decoy. Agora, ó. Nosso drone mudou a função dele. Ah, ele tirou umas réplicas ali pra confundir o... Ó, o bicho fica atirando ali, ó. Pode controlar ele. Ó, tá sambando, o bichinho tá sambando ali, ó. Era sambar. Tudo é samba. Tá. Aí a gente usa o master. Pra controlar e fazer ele. Opa. Aqui se explode. Aê. Uhul. Rebramos. Tá, por enquanto tá molezinha. Vingança. O Presidente Dorf tirou tudo de mim. Não tem mais nada. Nada a não ser vingança. Eu tenho que ir ao Palácio Presidencial. É hora de alguém fazê-lo pagar por seus crimes. O Sticks tá raivosa. Vamos acabar com o Presidente aí. Tá com uma cara de ditador, mas tudo bem. Ó, a baladinha aqui, ó. Ó, aquele ele tá. Uhul. Ah, bombário. Chega ao copo o mais rápido possível. Acho que a parte do mais rápido possível vai ter que ficar pra próxima. É. Olha ali, é o chefão na próxima. Lá no mapa diz que é o chefão pra cá, né? Não, tem uma sala aqui que a gente ainda não conferiu. Ó, o medinho. Pã, 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 pã. Ficou com o medinho do chefão. Nossa, vou conferir aqui, ó. Admite que ficou com o medinho do chefão. Não, vou pegar essa última aqui. Aham, sei. Ó, então vamos pro chefão. Porque aqui tem coragem. O dia! O que que a gente tem que fazer? Nossa senhora. Ai. Ó. Ó. Flug Kong. Meu Deus, agora que começou. Soltou. Ó, pula, pula aí no laser. Pula, pula, pula fora. Caramba, estamos acompanhando aqui. Ah, bom, pode ser também. Oi, isso, papão. Meu Deus, olha aí. Ó, essas caixas aí, ó. Ah, tá. Esperar de quebrar as caixas. Ó, tá liberando o crédito. Pula! Pais fede de amor. A serenidade no olhar de quem tá mandando muito bem. Aham. Então vamos lá pras notas do jogo. Bom, sobre a jogabilidade, como é que foi? A expectativa é enorme, o assunto bem interessante. Ele é bem chamativo, mas a execução... É, eu tava bem curioso pra esse jogo. Era um estilo, assim, de jogo que eu gosto bastante. Aquele estilo, acho que todo mundo curte de passar o tempo rápido, assim, com um game de quebra-cabeça, plataforma, que seja bem ágil. Quando a gente fez o resumo dos games de maio, foi um dos que mais me chamou atenção. Eu pensei, uau, vou jogar muito esse jogo. Mas, na hora de jogar, não foi bem assim. É, acho que o Alec é um dos grandes problemas do jogo, né? Ele tem, assim, um sistema que a gente não ataca os inimigos, mas a gente usa uma mecânica de fazer com que eles se matem, ou se ataquem, né? E isso aqui, acho que não é tão bem executado. Vou te dizer que, às vezes, me dava impressão, assim, uma vontade que ela tirasse uma espadinha do bolso e saísse matando todos aqueles robôs chatos. Então, essa parte dela ter que induzir os robôs a matarem uns aos outros... Ah, eu achei um pouco chato. É, é bem interessante a ideia, mas eu acho que, assim, é um pouco frustrante, às vezes, a maneira como o jogo explora isso e acaba, assim, fazendo com que a gente não exatamente ataque os inimigos, né? Então, isso aqui a gente acha que poderia ter sido, talvez, um pouco melhor explorado. E o sistema procedural, eu, sinceramente, tenho alguns problemas com essa ideia. Porque eu sempre acho que falta alma no jogo. Sempre acho que a fase fica meio sem graça, fica tudo meio montado aleatoriamente, assim, então... É, até acho que, assim, a geração procedural, se for bem executada, pode criar um jogo interessante. Mas, às vezes, acaba a gente tendo a sensação que tá sempre na mesma sala, tá sempre no mesmo trecho do jogo. E isso, talvez, também não tenha sido tão bem explorado aqui, né? Dá uma sensação de falta de cuidado, eu acho, com o jogo. E outra questão é que a gente usa apps, que é uma maneira como o game nos deu como se fossem, assim, itens, né? Pra gente fazer os inimigos se movimentarem e se atacarem, né? Bom, até o sistema é interessante, mas o sistema de acerto não é muito bom, né? A gente tenta utilizar esses itens nos inimigos e nem sempre a gente acerta. E a jogabilidade, às vezes, fica um pouco estranha, né? Então, isso poderia ter sido, talvez, um pouco melhor explorado pelos desenvolvedores. E a nossa nota? Bom, até por conta desses comentários que a gente fez aqui, a nossa nota pra jogabilidade é dois. Sobre o enredo, eu achei o assunto legal. A minha expectativa foi bem grande com essa coisa de, ela vai se vingar do soberano que matou os pais e tal. Eu achei muito legal. Só que, realmente, eu achei que faltou desenvolver esse assunto. É, ele tem uma pegada, assim, meio de ditadura, aquele sistema oprimindo a população, principalmente os pobres, né? Eles enfatizam isso. Mas a gente acaba vendo mais o enredo pela animação inicial e depois pelos diálogos, né? Os diálogos também acabam não aprofundando tanto isso, né? Talvez os desenvolvedores pudessem ter dedicado um pouco mais de tempo pra o enredo. Apesar de ser um jogo de plataforma em que isso não é muito desenvolvido, mas como tem um enredo interessante, acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais. É, porque se chega a propor o enredo, então tem que fazer bem feito. É o que eu acho. Então, a nossa nota pro enredo é... Dois. Bom, e os gráficos do game? O game tem uns gráficos bonitos, né? Muito bonitos. Gostei muito do traçado do desenho, das cores. Achei bem convidativo. Me chamou muito a atenção quando eu vi pela primeira vez. É, acho que todo mundo, quando olha o jogo, vê que tem um visual diferenciado, assim, um jogo de plataforma, mas até o 3D, ele é bem feito. As ilustrações também, que acompanham aquelas animações iniciais, são super bem feitas, né? Essa câmera aérea também, acho que dá uma visão bem legal pro jogo. E aí, nota pra gráficos? Ó, os gráficos estão bem feitos aqui, então uma nota 4 pra gráficos. O som é bem agradável, achei bem bom. Volta meio meio pegável, meio balançando a cabeça, dançando um pouco. É, ele tem uma pegada, assim, de música eletrônica, tem uns sons meio futuristas. Isso aqui foi bem explorado, assim, não é nada incrível, mas tá legal, assim. Funcionou bem. E a nota? Ó, então uma nota pra som, acho que legal aqui mesmo, tá uma nota 3. E o problema aqui da diversão é que ela acompanha um pouco os problemas da jogabilidade. Então acaba ficando repetitivo, cansativo, essa ideia de jogar meio passivo, assim, não me agradou muito. É, a gente acaba, assim, às vezes mais assistindo os inimigos se batendo e se destruindo do que realmente ativamente atacando os inimigos. Isso eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Eu tava bem animado com esse jogo, acho uma pena dar uma nota mais baixa aqui pra diversão. E aí, qual que ficou a nota? É, vamos dar uma nota 2, então, pra diversão. Um problema pouco sério aqui desse jogo é a localização. É, o game, assim, parabéns pra Ilótica, localizou o game pra português, ainda que seja português europeu, né? Acho que é sempre uma boa iniciativa que a gente tem que saudar, né? Porque muitos jogos são lançados só em inglês. Acho que mostra uma preocupação também com o público brasileiro, também, por localizar ele em português. Agora, o problema, acho que da localização, assim, é que a gente tem um combo de tradições erradas. Texto confuso. Nossa. Prejudicou bastante o jogo, assim. Chamou atenção negativamente pro texto. Tanto que a gente ficava gargalhando de umas coisas muito sem cabimento. É, tem umas partes que a gente não entende bem os diálogos, o que acaba atrapalhando o enredo. Outras instruções que a gente vê na tela, que são partes de um tutorial, assim, acabam nos confundindo mais do que nos ajudando. Então, olha, um trabalhinho de localização que poderia ter sido um pouco mais caprichado, ou pelo menos uma fase de QA, um teste de localização aqui, pra não deixar alguns erros passarem. E a nossa nota pra localização ficou 2. Bom, então a nossa nota final pro game Siberia, infelizmente, é 2. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!